Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje Passei aqui pra agradecer vocês, gente. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelos tratamentos positivos Vim aqui pra falar pra vocês que eu estou melhorando bastante Continua olhando porque a oração é muito boa e eu agradeço muito vocês, beleza? Quero que vocês assistam esse vlog até o final e vocês curtam o nosso vidinho e comentem Gente, gente, tá muito agradecido a vocês, né amor? Porque tá todo mundo comentando, todo mundo curtindo Estamos muito felizes e somos gratos a vocês, tá bom? Tem melhorado bastante a visualização e isso nos ajuda muito, né amor? Então a gente quer agradecer. Vocês têm comentado demais, tá dando chuvas de comentários e de like, né amor? Tá sendo bem legal, fica vendo, né? E isso super ajuda no engajamento do canal, então muito obrigado por todo o carinho, todo o trabalho, todo o tempo que vocês tiram pra agradar o nosso coração Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A faixa aqui tá molhada, por isso que ainda consegue ver o laranja, mas eu acho que amanhã já vai ter tampado, então a faixa já tá quase toda tampada, o buraco já foi tampado de massa corrida e aí amanhã pintar mais, aí a gente já vai descer pra lixar ali e pintar as paredes, vai sair tudo daqui, a gente vai decorar tudo, deixar tudo pra ficar bem bonitinho pra Yasmin, só que a gente tá fazendo simultânea, vocês estão vendo em vídeo separado, mas simultânea, o quartinho da bagunça e a cozinha, por isso que tá assim, você vai mexer mais hoje aqui filha? Não né? Não. Tchau. 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 Tchau.